Música Isso aí galerinha, São Paulo para a Quedidler, sabadão 23 de março Estamos aqui com a Bruna que veio pra se jogar de um avião Bora ali conhecer ela E aí mulher, tudo bem? Sim, bora Bora lá pra cima se divertir? Com certeza Me conta aí de onde surgiu essa ideia maluca Surgiu vindo do meu irmãozinho que gosta de voar em homenagem a ele e da minha vontade também Ah, que irado, toda equipada, pronta já pro salto Bora lá pra cima se divertir? Vamos Seguinte, chega aí Nossa aventura, mulher, começa lá em cima, nesse céuzão azul a 12 mil pés de altura a mais de 200 km por hora em cada livre Aê, caravana de Aracaju, bora lá pra cima então? Vamos Seja bem-vinda, bom salto pra gente de Vítase, valeu Cos in the sky full of stars, I think I saw you Ohhhhhhhhhhhhhhhhhh Bora lá pra cima, moleque. Ó, seguinte decolagem autorizada pra voltar agora e sair para aqui, né? Beleza? Vamos, vamos, divirta-se. E aí, Bruna? Tudo bem? Tudo ótimo. Como tá sendo o passinho aí? Não, pessoal, bonita, né? Gente, Bruna, dá uma olhada nesse reloginho aqui, ó. Chegando a 100 mil pés, estamos quase na metade do caminho. Bora continuar a acelerar? Bora, vamos. Próxima vez que essa câmera estiver ligada, aquela porta vai estar aberta. E aí a gente se joga, beleza? Beleza. Bom salto pra gente. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri São Paulo paraquedismo, mais uma corajona, diretamente de Aracaju para os céus de Boituba. E aí, tudo bem? Tudo jóia. Toda preparada, amarradona. Coração, ó. É. Bora lá pra cima das nuvens? Tem hora. Você já pensou, são quase 4 mil metros, mais de 200 por hora. Estou nem pensando nisso. É isso daí. Entendeu o treinamento direitinho? Entendi. Bora, eu sou o Brisa, vou levar a Bruna a saltar de paraquedas na São Paulo paraquedismo. Vamos lá, Brisa. E aí, Bruna? Bora atinar o pé no chão? Vamos embora! Vamos lá, Manu. É isso aí, a hora que tinha pra desistir que foi embaixo, hein? A volta é de paraquedas. A gente perdeu. Tá curtindo a vista do meu escritório lá em cima? E mais, nas nuvens. Literalmente nas nuvens. Tá não, tem que subir mais. Abaixinho. Tchau. 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 Parabéns pelo salto diretamente de Arapa-Tua Tchau Valeu, nosso Olha pra câmera aqui, Bruninho Eita, tem outra cara E aí, como é que foi a aventura? Show de bola, muita adrenalina, ó 4 mil metros, mais de 200 por hora Foi o primeiro dela e foi nota 10 Valeu Valeu, parabéns Obrigada Obrigada